O agronegócio é o principal responsável pela economia brasileira crescer diariamente. Mas quem está por trás destes grandes números? O trabalho do agricultor vai além do colocar a comida em nossa mesa. Existe uma longa jornada que é percorrida pelo agricultor todos os dias, do início ao final de cada plantio. Não importa o clima, os desafios e as dificuldades do campo, ele tem que estar lá, firme e forte até a colheita. E é este esforço diário de cada agricultor brasileiro, que por meio do seu trabalho e paixão pelo que faz, nos torna uma das maiores nações produtoras do mundo. Por isso, nesse dia tão importante, mais do que a nossa homenagem, levamos ao agricultor a homenagem e o reconhecimento de todo o país. A IHARA pediu em suas redes sociais para as pessoas definirem em uma palavra o agricultor brasileiro. Esta é a prova de que o Brasil valoriza, reconhece e está com você, agricultor. Obrigado.